Olá pessoal, e olha só quem eu encontrei aqui, Simone Cardoso, primeira dama em Atibaia, do grupo Divas e Brutas. Simone, primeira vez que você vem pra Piracai ou você já faz umas rotas aqui? Não, a gente sempre pedala, de final de semana a gente sempre pedala aqui pela região, a nossa região é muito bonita. A Simone foi a primeira a chegar aqui, por isso que eu tô entrevistando ela também. Me fala um pouquinho do grupo Divas e Brutas. Você começou, era só você? Isso, eu pedalava há um ano, pedalava só com os homens, só eu de mulher, o meu marido junto. E um dia umas amigas falaram, Simone a gente quer pedalar também. E saímos em cinco amigas. E hoje o grupo tem quase 50 mulheres, Divas e Brutas. Legal, o pessoal pode seguir no Instagram também. É importante a gente falar pra vocês essa representatividade, né? Enquanto a gente vê as vezes só homens andando de bike, a Simone trazendo aí esse empoderamento. O que você diria pras mulheres que querem buscar essa prática? Bom, é tudo de bom pedalar, né? A gente vê as amigas que começaram a pedalar em julho, quando a gente montou o grupo. E hoje, como essas mulheres mudaram, felizes, de bem com a vida. E o esporte é tudo, né? E a bike é um sentimento de liberdade, de superação. E é um esporte que a gente supera os limites. É muito, muito bacana mesmo. Legal, então. Só deixar uma mensagem final pra Piracaya, né? Ela sempre faz as rotas aqui em Piracaya. O pessoal às vezes não conhece. A Simone que veio de Atibaia tá conhecendo melhor aí. Deixa uma mensagem pro pessoal de Piracaya também. Parabenizar aí o pessoal que organizou o evento, né? Todos que trouxeram os brinquedos também, que vão ser destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Piracaya. Dizer que a nossa região, Piracaya, a cidade é linda. Parabéns aí a todos. Legal, então. Essa foi a entrevista com a Simone Cardoso, aqui no Centro Esportivo Municipal de Piracaya. Obrigado. 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 Obrigado.